Música Bem vindos ao Márcio Pedro Pra Especial e no programa de hoje eu quero falar sobre mais uma revista recentemente lançada pela editora Mythos é uma retomada do Universo Bonelli, que aqui, no caso, é o Nick Ryder um personagem criado nos anos 80, em 1988, por Claudio Nise a revista já foi encerrada na Itália, ela teve 200 edições, que é um número bem considerável mas ela acabou sendo cancelada, acredito eu, pela sua... porque ela não se renovou ela tem uma história um tanto datada das histórias policiais dos anos 80 cada edição que você lê, de Nick Ryder, remete àqueles filmes policiais dos anos 80 que são completamente recicláveis, passava na sessão da tarde mas, embora recicláveis, eles são divertidos, e você se diverte enquanto está lendo o Nick Ryder é um personagem que participa do esquadrão de homicídios da cidade de Nova York mais típico, impossível e o autor, o Claudio Nise, ele é um autor que veio das revistas do Tex e muita gente compara o Nick Ryder com um Tex no universo, na atualidade, nos anos 80, 90 eu não sei se eu concordo muito com essa afirmação, eu acho que eles são personagens bastante diferentes eles têm suas especificidades bem proeminentes, até porque o universo do século 19 e do fim do século 19 o universo do fim do século 20 são bem diferentes, então as relações se diferenciam bastante mas ainda assim, existe esse paralelo que alguns leitores fazem bem, como eu disse, esse personagem vai misturar essas atmosferas de thriller com policial ou até elementos do noir misturados, típicos dos anos 70, 80 e 90 ele é bem retratado pelos autores, os desenhistas entre eles a gente tem o Gian Piero Casero é um dos principais desenhistas do personagem na edição atual é o Mário Rossi que foi publicado aqui agora nesses meses Nick Ryder 26, julho de 1990 e é um personagem que, bem, ele teve vários lançamentos aqui no Brasil assim como outros personagens da editora Bonelli não foi só a Mythos, não é a primeira vez que ele aparece aqui no Brasil a própria Mythos já publicou ele anteriormente com 16 edições entre 2002 e 2004 e um pouco antes disso a editora Record lançou em 91 cerca de 10 edições no formato italiano nenhuma das duas foi muito pra frente como eu disse, 10, 17 edições mas dá pra ver que existiram tentativas de trazer ele pro gosto do leitor brasileiro o Nick Ryder, ele tem alguns problemas de enredo ou de construção que eu acho problemáticos um dos principais acompanhantes e parceiros dele é o Marvin Brown que é um personagem negro completamente piadista que vai remeter principalmente ao Ed Murphy dos filmes dos anos 80 tem muito estereótipo nisso e eu acho que pega um pouquinho mal no desenvolvimento principalmente que a gente tem um grande galã salvando donzelas e um negro fazendo piada em determinados pontualmente em determinados momentos e aí a gente tem outros personagens como o mentor que é o Arthur Ryan o informante que é um informante anão que se chama Alfie a jornalista Violet McGrown e outra curiosidade interessante do Nick Ryder é que ele é descendente de italianos fazendo toda essa marra do nova e arquivo típico que a gente tem ou é descendente italiano ou é descendente irlandês ou ele é judeu e tal eu acho que o Nick Ryder ele vai acabar trabalhando muito com esses estereótipos tanto no personagem quanto nos personagens coadjuvantes e isso ele pode ser bom como pode ser ruim ele atrapalha em muitos casos como eu já disse os avós dele teriam chegado em 1928 nos Estados Unidos e essa é a única ligação do personagem com a Itália é engraçado como essa a editora Bonelli ela trabalha muito com o cenário norte-americano e não tanto com a própria Itália só em edições especiais principalmente até os anos 80 eram americanos ou vivendo nos Estados Unidos ou vivendo em outro lugar como o Mr. No vivendo no Brasil mas enfim nessa edição da Mythos o Nick Ryder está protegendo uma das testemunhas no caso a quarta testemunha de um caso do FBI que está acusando está tentando prender um mafioso o problema é que é a quarta testemunha porque as outras três morreram de formas duas podia até ser acidente mas uma foi claramente um assassinato uma queima de arquivo e aí o Nick Ryder tem que proteger uma bela donzela em defesa é legal que a história ela vai se desenvolver meio como um road movie porque ele tem que levar de Nova York a Los Angeles tentando proteger a garota mas tem alguns pontos de virada bastante interessantes e essa testemunha ela vai se mostrar não tão inocente assim gostei da história eu li ela muito rápido ela me lembrou muito esses filmes mesmo dos anos 80, 90 de filmes policiais ela tem uma pegada meio leve e os personagens secundários do Nick Ryder não apareceram tanto além do chefe dele então bem acho que se vocês gostam de um filme policial a revista do Nick Ryder é interessante se vocês forem atrás aproveitando promoções a menos de 20 reais vale a pena comprar então eu vou ficando por aqui acho que é isso para não entrar muito em detalhe deixar o filme o vídeo longo demais a gente se vê no próximo episódio comentem aqui o que vocês acham do Nick Ryder o Nick Ryder é mesmo o Tex de Nova York e bem a gente conversa nos comentários e se vê no próximo vídeo curta também no Facebook Chapa do Presto e até o próximo Bons Quadrinhos Tchau 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 Tchau